Ei, meu Deus, ei, ei, vim fazer isso. Neste aniversário do nosso presidente deleito, nunca havia esquecido essa data, por essas razões e amanhã vamos validar essas vitórias. E acima de tudo, o nosso presidente deleito, fico satisfeita porque não dormia a pensar que não podemos perder o acento na semana. Porque de lá... E as minhas contas ligam que mais de 9 do acento estamos a ganhar e significa mais de um surdo. Quem sabe um dia... Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa, quando chega a praça.